Agora na Mega 94, rapidinhas, 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 as rapidinhas do Inácio. Achei que não ia dar tempo de chegar aqui, eu parei numa brisa ali, o guarda falou, seu carro tá sem praca. Eu falei, não, é que ele usa Colgate Total 12. Eu ri muito com ele, não, acabei multado. Mas vamos para as rapidinhas? Olha, o pai conversando com o filho, você sabe fazer voz de filho, adolescente? Vamos ver, vamos fazer aí. É, o guri trocando de voz, a voz é meio fina mesmo. Fala assim, fala assim, pede pra mim pra você ir na festa, vai. Ô pai, ô pai, quero ir na festa, posso ir na festa? Você vai beber? Não, vou não, pai. Você vai fumar? Não vou, pai, não vou fumar não. Você vai usar droga? Não, pai, que isso, pai. Vai transar? Não, acho que não. Então fica em casa, vai fazer o que na festa? A esposa entra na cozinha e encontra o marido atarefado com o mata-mosca lá, viu? Aí ela pergunta. Meu bem, o que você tá fazendo? Eu tô caçando mosca, uai. Ué, você já matou alguma? Matei três machos e duas fêmeas. Mas como que você sabe distinguir o sexo, assim, das moscas? Olha, três estavam na garrafa de cerveja, era macho. Duas no telefone, era fêmea. Um homem no consultório da psiquiatra, aquela caipirona do SUS, né? Do SUS, né? É, ô doutora, eu tô muito preocupado com a minha esposa, porque quando eu tô no trabalho ela passa o dia inteiro conversando com o abajur. Mas como assim, querido? Você a viu falando com o abajur? Não, 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 o abajur contou pra mim, pediu um segredo. Hoje do dia. Opa! Mulher grávida reclama de barriga cheia. Nossa! Você ouviu na Mega 94. Rapidinhas? Rapidinhas! Rapidinhas! As rapidinhas do Inácio. De volta rapidinho. E é só aqui, ó. Mega 94. ... ...